Hoje vamos reagir bag de grife do Dead. Eu sou o vosso boy, Tio Carvalho. Se você é novo no canal, deixa já a hashtag sou novo. Não esqueça de inscrever-te no canal e ativar o sino das notificações. Então sem mais demoras, bora lá. Senta gostoso, vem fulho com o Dead. Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem. Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Dead. Dente amarelo, cara e dourada, nada malvado, a botela de quadro. Tenho nota amarela, tenho nota laranja, tenho nota de céu, tem o que você quer. Trajado de Armani, tom dono de grife, sedenta e safada, quero meu poquete. Canteira safada, tenho vários malotes, hoje minha grana, compro outra postura. Tenho da Dioda, 10 mil de marola, joia brilhando, ela tudo se goza. Branco abusado com gente da Armani, faço qualquer bagulho e eu viro amado. Joga a buceta pro mano baiano, joga a buceta pro Dante ou pro Pete. Senta a rebola, joga pra minha tropa, puta danada, puta danada. Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem. Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Dead. Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem. Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulho com o Dead. Se quiser folia, só liga pra mim, desculpa não sou de dar papo ingostoso. Baby rebola com muito carinho, minha nota voando, vende algo cozinha. Mano, dê like o mais brabo do jogo, então mostra pra eles como que se faz. Bora, vadia, vadia, vadia. Eles tão tudo errado, eles só querem hype. Danada safada, tá toda molhada, doida pra fuder com a NGC Daddy. Queda a buceta brotar nas casinhas, hoje eu tô fode com a NGC Daddy. Corrente brilhando, pesando pescoço, olha pro vulgo a NGC Daddy. Corta o malote na frente dos cana, melhor tu respeita a NGC Daddy. Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem. Fode comigo, piranha da barra, cena tá gostoso, vem fuder com o NG Daddy. Muito malote tocado na bag de grife, sei que todas elas querem. Fode comigo, piranha da barra, cena tá gostoso, vem fuder com o NG Daddy. Acabamos de ouvir bag de grife do Daddy, eu gostei muito do beat, o beat combinou muito com a vibe, eu gostei também muito da vibe. Daddy, amassaste demais, sei que tu em casa também gostaste do som. E se tu gostou, deixa já o teu like, deixa mesmo o teu like, deixa o teu like neste canal da hora. E não esqueça de se inscrever no canal, por favor. Eu sou o vosso boi Tio Carvalho, tô a bazar. Tio Carvalho, tô a bazar.